Jesus Tu és tudo o que eu quero Tudo o que eu preciso Pra viver Pois tudo o que eu sei só está em Ti Tudo o que eu preciso só vem de Ti, meu Rei Jesus A minha vida é Te adorar E o meu prazer é sempre estar Em Seus braços Pois quando te abraço sinto o seu amor E quando sinto o seu amor Me dá vontade de dançar Eu jamais vou desistir De seus caminhos prosseguir Pois sem Ti não vivo Nada faz sentido Minha vida é Te adorar Minha vida é Te adorar Meu prazer é ao Seu lado estar Minha vida é Te adorar E o meu prazer é ao Seu lado estar Jesus A minha vida é Te adorar E o meu prazer é sempre estar Em Seus braços Pois quando te abraço sinto o seu amor E quando sinto o seu amor Me dá vontade de dançar Eu jamais vou desistir Não, não, não De seus caminhos prosseguir Pois sem Ti não vivo Nada faz sentido Minha vida é Te adorar Minha vida é Te adorar Meu prazer é ao Seu lado estar Minha vida é Te adorar Meu prazer é ao Seu lado estar Minha vida é Te adorar O meu prazer é ao seu lado estar Minha vida é te adorar O meu prazer é ao seu lado estar Minha vida é te adorar